Eliezer Rodrigues, um dos principais problemas apontados na atualidade por conta dessa disseminação do coronavírus em território piauiense diz respeito à chegada de ônibus, trazendo ônibus irregulares, trazendo pessoas que estavam fora do Piauí de volta ao nosso estado. Triste realidade, Lívio. A Agência Nacional de Transportes Terrestres alerta a população quanto ao uso de ônibus clandestinos para deslocamentos proibidos no país. Esse tipo de serviço não oferece segurança mecânica e nem sanitária. Bom dia. As pessoas ainda optam pelo transporte clandestino pelo valor da passagem, que é substancialmente menor do que no transporte regular. Porém, esse é um barato que pode sair caro, visto que no transporte clandestino não há uma manutenção devida com relação aos itens de segurança. Também os motoristas, em sua maioria, não têm curso específico para realizar o transporte de passageiros. Os riscos que essas pessoas correm são inúmeros. Primeiro, não há garantia de que esses veículos tenham manutenção apropriada. Segundo, ao não sair de um terminal rodoviário, esses veículos e essas empresas não são fiscalizadas pelos órgãos competentes. Além do mais, no eventual acidente, não há contratação de qualquer seguro que possa resguardar a vida desses usuários. Sim, houve um aumento significativo da demanda desse tipo de transporte por conta da pandemia. Só que a NTT lembra que essas empresas e esses veículos, eles não passam por mesmo rigor sanitário que as empresas regulares passam. Então, a probabilidade da pessoa adquirir qualquer tipo de doença e agora, em tempos de pandemia, adquirir o Covid-19 é muito maior. Então, nós alertamos, mais uma vez, dos perigos de optar pelo transporte clandestino. E caso o usuário tenha alguma dúvida, ele pode entrar no site da NTT, no www.antt.gov.br ou pode entrar em contato com a ouvidoria através do telefone 166. Telefone 166 da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres aqui do nosso país. Se você souber de alguma coisa irregular, denuncie. É uma questão de saúde pública. As pessoas podem estar trazendo o coronavírus para gerar a Covid-19 para o estado de Piauí de outros estados que vivem esta aceleração de casos. Denuncie a NTT 166, ligação gratuita de todos os aparelhos telefônicos.